Chegou a hora da primeira prova do Reale. Lá na casa do Reale, que está vazia a distância. A pedaço de saúde, produto de higiene pessoal. A partir de agora, vocês vão ter um minuto para decidir. Duas pessoas para fazer essa pedaço. Não é só assim. Vamos escolher. Vamos escolher. Vamos ser demográficos. Eu estou pronto para correr. Eu estou de tênis. Correu, pô. Eu e a Aline, vai. Eu e a Aline. Quando eu disser já, você vai ter três minutos para fazer a primeira-feira do Reale do Badol. Aline, é um, é dois, é três, cinco. Deixa, deixa. Meu Deus. Um minuto, um minuto. Um pedaço de cheque aqui, olha. Vai. Pega a porta, pega a porta. Ele é minha. Cadê? Vamos ver o que eles acharam das escolhas e se vai responder a expectativa, né? Eu quero saber de vocês o seguinte. Vocês acham que eles arrasaram? Vocês acham que não? Nós esperamos que sim. Mais ou menos. Mais ou menos. Vocês acham que escolheram uma boa pessoa para fazer a feira? Uma foi escolhida pelo grupo. Quem foi a pessoa escolhida pelo grupo? A Aline. E o príncipe da rebolada? Ele se colocou. Ele se colocou. E por que vocês deixaram? Ele pegou na mão de um e vamos se encontrar. Eu digo isso. Epa, vamos, vamos. Aí eu falo, ó. De uma forma que quando você for começar a gravar, ele atrapalhou você mesmo falando. A sua fala. A sua fala. Então se o senhor falou diretamente atrapalhando você, ele vai atrapalhar, ele vai botar ele primeiramente em tudo. Porque não pode. Se é prova, desafio, beleza. É individual. Mas quando vamos pensar em grupo, vamos pensar juntos. Na hora da escolha, eu acho que faltou muito empatia do grupo. Porque as pessoas se autocolocaram. Eu vou sem escutar ninguém. Aí teve que ser resolvido na força do grito. A gente não teve um coletivo de realmente dizer assim, é tu que vai. Procurar. Uma pessoa madura, mandando de casa. Você é melhor do que eu nisso, entendeu? Tem que saber. Ele alto se colocou sem escutar a opinião de ninguém. Eu ia ler. Bora. Agora, a única falha foi do príncipe se autocolocar. Sem pensar no coletivo, sem ser irreversível. O erro foi esse. Próxima parada, casa do reality do Badoc. Vamos embora.